Tati, agora você não precisa mais dizer porque eu já sei onde você está. Adivinhei. Pronto. Você está na Feira Central. Inclusive, Tati, é um local onde eu gosto muito de frequentar. Tudo que esses locais públicos, praça, a feira, são locais ricos de história, ricos na culinária e é muito bacana a gente poder estar perto aí do povo. Bom dia, minha amiga. Qual é a informação? A feira aberta hoje? Bom dia, Israel, mais uma vez. Minha primeira participação foi um pouco mais pesada, né? Pra falar de informação do setor policial. Mas agora, antes de eu vir com a notícia aqui da Feira Livre, me permita, meus parabéns, meu amigo. Muita saúde, muita alegria, vida longa pra você. Hoje é seu aniversário, viu? Fico muito feliz de trabalhar contigo, de dividir meu dia com você e feliz aniversário. Tá certo, Tati. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. Também fico muito feliz de trabalhar junto com você e com toda a nossa equipe aqui de Três Lagoas. Bom, sim, obrigada, viu? Bom, agora vamos pras informações. Tô na feira, acabou o mistério, né? Já acabou o suspense. Vamos de jornalismo, vamos de informação. Israel, a notícia é a seguinte. Hoje é sexta-feira, um dia que tradicionalmente Feira Livre não funciona em Três Lagos. Mas hoje não é uma sexta-feira qualquer, né, meu amigo? Hoje é sexta-feira, véspera de Natal, 24 de dezembro. A Feira Livre, ela costuma funcionar às segundas e quartas, da tardezinha até a noite. Olha aqui o morador passando. Três lagoas, né? E aí, de segunda e quarta, tardezinha até a noite. E aos sábados, pela manhã até o horário de almoço. Como sábado, amanhã, é dia de Natal, é feriado, a feira não vai ter funcionamento. Esse funcionamento foi antecipado pra hoje, sexta-feira, mesmo porque o consumidor agradece, né? Muita gente vindo aqui, aos 45 de segundo tempo, pra fazer a última compra antes de finalizar a ceia de Natal. Agora já estamos aí aproximando das 11h30 da manhã, Israel, e a feira, ela tem o funcionamento até o meio-dia de hoje. Ou seja, reta final mesmo, né? Mais alguns minutos e vai fechar aqui. Mas tem muito feirante que fechou o seu trabalho, né? Que finalizou o seu serviço mais cedo. Inclusive, aqui do lado, vou pedir pro nosso Sinegra, Max Silva, mostrar. O feirante dessa box aqui, a box 91, 92 e 93, eles terminaram o serviço mais cedo porque esgotaram, né? Venderam todas as suas verduras, legumes, frutas, que compõem aí a ceia natalina de muitas famílias. A gente fica feliz, né? Por outro lado, mais pra lá, vou pedir pro Max se é possível mostrar também, ainda tem muito consumidor. Ainda tem outras barracas com frutas, com castanhas, que ainda estão sendo comercializadas, né? Aliás, frutas cristalizadas e castanhas são muito típicas no Natal. E ainda tem muito consumidor levando o produto embora, de sacola na mão, gente indo embora com o produto. Do lado de lá da Feira Livre, né? O Israel, quem conhece aqui o espaço, quem conhece a estrutura, sabe que a primeira porta é o acesso do espaço gourmet. E que nós temos ali mais de 20 box de lanchonetes. A maioria delas ainda tá funcionando, muitas estão fechadas, porque também já esgotaram os seus insumos, esgotaram os alimentos e fecharam até mais cedo do que o previsto. Mas, ó, pra encerrar, segunda-feira, dia 27 de dezembro, tem Feira Livre no horário normal, a partir das 5 da tarde até as 11 da noite.